Seja bem-vindo ao Crebral Mania, o melhor canal de notícias de Crebral. Eu sou Leandro Cáfes e está no ar mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação de Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Kiley Jenner talked about Chris Brown in an old interview, said a lot of truth, see Team Breezy, go. It's good to see Kylie Jenner praising Chris Brown. He's so talented and like really entertaining to watch. Saying how talented and fun he is, Chris Brown's show is amazing, he makes a real show on stage, Kylie Jenner has good taste. Reminding everyone that Chris Brown will go on tour in June, so everyone who is in the United States will watch Chris Brown's concert. You will watch a great show, with a lot of energy and great performance on stage. Breezy's vibe raised the level, a crazy truth. Has anyone ever watched the Chris Brown performance? Leave your answer in the comments below. CB Mania, bringing information, and the best content about Chris Brown 24 hours a day to Team Breezy. Team Breezy always, the best fans in the world, loyalty always. Take to the break. Olha só essa pituita incrível de Kylie Brown que um fã fez, simplesmente demais. Vídeo a seguir. Faça a estreia do novo áudio de Kylie Brown, o 11 em 11. Vamos Team Breezy? Vamos. Como é bom ser Team Breezy? Fã dessa linda viva chamada Equilibral. É incrível, hein? Assista o outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos nação Team Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a linda viva, o Chris Brown. Os melhores conteúdos sobre a linda viva, o Chris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação de Breezy! Deus não te abandona e nunca irá te abandonar. Apenas tenha fé, a sua vitória vai chegar. Deus não te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona. Deus não te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona. Deus não te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona. Deus não te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona. Deus não te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona. Deus não te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona e nunca irá te abandona. Obrigado.